E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. G네z face o gole, esse dá pra falar de pala, quem bateu falando que vai ser campeão, ai caralho tudo só tens fala, sacurde dentro, exa ladyz face recently The trone and it's allALA, gonna roll ME sag 거는 UJOHAUS com Cuidito, ango fez f***o. Cheio de espinha de doなら ce não é meu amigo, tá olhando pro chão, não quero de olhar, olha pro chão, pode encarar, continua olhando o chão, tu vai para lá! É uma ideia de mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão, não vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi, é questão mano de saber o lugar Tudo bem meu mano, você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta do lutador e a luta nunca acaba em dois rounds Você tá ligado sem afraude, você sabe que eu junto palte Faz aqui um problema meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute Tipo quem você é feio, eu quis coitá minha vez, mas é quatro vezes Você me faz, você sabe, eu posso também sim Mas você é irmão cinco versos, pelo visto que não sabe botar Pelo visto que tá quase nocauteado, calma aí que você já já vai tomar Você é uma bola, não pode crer, meu mano tá coletando a prova de bala É a bola, hoje cê vai pra bala É a bola, hoje cê vai pra bala Carreira solo, esse mic pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Charlie do Prox, a bota do clube, hoje eu te mato sem parar no canão Vai rolar, pega o canão, não, não, vado no capão, resgoto Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado, nem a correria ainda, esse não seu longo Você falou de mala, você tá de gracinha Maloquei, hoje cê vai dentro da mochilinha Essa rima até foi boa, não deu pra entender O apolo não tá à toa, e ele vai responder Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio E deixe nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo Deixar, na verdade eu vou deixar Sabe por que? Você vai se fuder Sabe que cê vai perceber o que cê fala de mim Não acredito muito mais de você Mas está tudo bem que eu vou te explicar Agora tem esperança É um cachorro caramelo Ganhar de você Mas faz o que torce de criança Mas tá tudo bem? Sabe que eu faço que eu deixo o legado Eu gosto de falar de caramelo Depois da batalha cê sai machinado Não foi roubado, muito bem Sabe que eu vou além Mas é um roubado Você sai machinado Quando eu pego no microfone Cê tá tempo habitado Você gosta de caramelo Mal no seu poço Agora cê morri em cascada Mas quando eu sou cachorro Largado no final Você não sai maleada É diferente As ideias nós Atacam da mesma forma O que eu falo de mim Não fala sobre você E mostra quem é quem Lá no final das contas Se cê não entende Fica tranquila Que eu sei que tá pronta Se reite Porque você acha Que vai responder Tudo que eu tenho No pente Diferentemente disso Eu não tenho É improviso Eu falo aquilo que eu quero Por isso mesmo Eu gosto por cê Que quem domina a floresta É o caramelo Por que você tá passando Sabe que eu faço Minha festaria Agora eu não me limito Porque você é nenhum amigo Cê já mandou essa rima Então você troca o disco Mas tá tudo bem Eu não entendo Essa aqui é a parada Ou o seu disco tá arriscado Ou é passada E a sua outra lá tá quebrada Não, não tá quebrada É porque você desconhece A origem do rap E nós partimos na mesma tese Para nós em seguida Se ela repete a esplante Mas você não consegue Por isso que você não consegue Fica com o sacer Eu só pensei Novamente Vim porque ensinei Então tá bom Você não me ensinou Agora você se ausenta Só que agora você se orienta É do hip hop O elemento se apresenta Mas não tá tudo bem Sabe que agora você foi inconveniente Seu pré-potente Só que no fim das contas Eu sou o fato elemento diferente Você não é os quatro diferentes Você não domina nem sua vertente Eu sou MC Palma pro DJ Todos os pibó que é presente Os gafineiros também Vemos que tiver ausente Aqui tá é o conhecimento Nessa aí eu tô exercendo Simplesmente abrindo minha mente Então vamos bater palma Sabe que eu posso dizer Mas eu sou sincero Porque se entende Então vamos bater palma pra gente Hoje vai perder de 2 a 0 Mas tudo bem Sabe o que eu faço agora Você repara Porque a rima aqui já dispara Se você quer palmas pra você 2 a 0 na lata Se eles baterem palma É porque minha rima não valeu Mas aí continua Mesmo assim eu sei que combateu E a minha nunca que perdeu Pensa sua Você para que domina elemento Mas a verdade vem aqui no micro Os quatro elementos eu domino Eu sou a vada da rua Espero que esteja gostando do vídeo Rapaziada Espero que esteja gostando Aqui do conteúdo Todo dia Irei trazer vídeos novos Aqui no canal O meu slogan O objetivo é chegar Nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês De coração E deixa nos comentários O que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O youtube mudou as regras E eu tenho que mostrar Meu rosto Rapaziada Obrigado de coração Então bora lá Continuar assistindo o vídeo O meu se fodeu Vai pra fala Vai pra fala Igual a bola Igual a bola É só de um mala Só de um mala Meu mano sabe que agora Eu sou sacai Falou um monte de bagulho Mas já vi que do neve cai Ô Você quer falar do grande meu mano Só que você sabe que você é muito Tá matando improvisado Você quer falar do cara Não você é ligado Você sabe que você vai se amassar Então espera Meu mano Sabe agora que você vai ficar pegado Só na hora do grande Porque eu sei do Pix Com o jurado O que você sabe que você vai ficar pegado Ficou falando merda do Krauk Sem maldade Agora eu vou te dar lima Quando eu falo a coroche A revista manda Eu me faria lima É isso que você tinha pra fazer? Aí a porta é lima Vou apresentar lá pra você Sabe meu mano Tá rimando cheio de medo Fraco pra caralho Mas fica tranquilo Vai voltar pra casa mais cedo Lógico Tem um cara feia na minha frente Pelo amor Sem maldade mano Você é muito cara feia Só que nem rimador A porta tá ali Realmente seu fusão Vou te apresentar Outra porta A porta que tem pra sete Palmas do chão Essa é a sua bolha de caralho Tá ligado que eu sou da favela Eu já conheço Eu já passei fome Falou no inferno Eu já vi lá dela Mas fica tranquilo meu mano Você sabe que eu sou cruel Eu nasci no inferno Mas pros meus filhos Eu vou dar o seu Agora é legal O problema é a família seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo não é coerente Você morou no inferno Mas hoje trancou Com a pega bem na sua frente Ele é que é um bosta do caralho Pra ver que esse moleque é um bosta Falei de família Ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo meu mano Vai ver no rimar Que se tua Você não tá ligando mesmo não As duas só importam Se a dor for sua Realmente a minha família Importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu corre pra sua família E pela minha família Eu vou correr Só que agora meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse Que ele é rimazinho da família Ele era desertado É isso Vamos uma palma sobre minha palma Quer ser um tubarão Mas nem cima você não navega Mas não sei é feio ou não flaga Essas ideias agora Não te pegue no flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo Não é em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém É nóis sabe Mas nóis arreplaça Vamos mandar nós as rimas Eles querem curtir o clima Nós sabem fazer o show E não se move pra cima Eu te derrubo na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando 100% Eu sou pra mais Você quer 100% E como você vai ver Mano o namorado Vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado Torre tanto mais que você Tira ninguém A luz da pra tentar A liga do que não falava Você sabe meu mano Eu vou te exterminar Você sabe meu mano Que eu acabo com o dinheiro Então vem Bota o queijo pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que tu é Meu queijo Que é ler Eu te lala Mas tem mais que eu Tiro meu mano Nóis não vai para as estréia Que é da tapa Na cara das cintas Tá pela sua cara Mas voa O pior na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro de novo Você tem tá no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi Que todos os versos Você só foi o José Você pega a mochila Você pega a mochila Você pega o CZ Aí mano Você tá tentando Mano que eu sigo Tranquilo Agora acelerando Sabe quem A certeza Eu sou o trem Então deita no chão Para ver se você acertou Ou pode ser ganho também Eu não vou dar uma grande Eu não vou dar uma grande Eu não vou dar uma grande Porque você é uma fraude Eu não vou dar uma grande Eu vou ser do primeiro Senão depende do seu round Mano para de meter o louco Você não ganhou Porque eu não devoção O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada Porque você apela Pro seu teatro Eu passo perto O bagulho é raro Você deitou no chão Pra mandar rima Mas você tá ligado Que eu acabo Futebol Obrigado de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários Também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Qual o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos RimaSulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou